Olá, você que é membro do canal, esse aqui é o Fundo do Baú, o Extra do Fundo do Baú. E esse Fundo do Baú foi com o Boris Kazoi, que vai agora mostrar pra gente o quarto objeto. Esse quadro, essa pedra que tá aí, olha, quem conhece inglês, Berlin Wall, é uma pedra que um amigo meu trouxe, por isso eu não posso garantir nada, mas eu conheço a pessoa que trouxe, e é idônea, é um pedaço do Muro de Berlim. Não é raro, tem muitos pedaços do Muro de Berlim, mas ele me trouxe um pedaço, eu enquadrei, e qual o significado que tem pra mim esse pedaço do Muro de Berlim. Tem uma história da queda, mas tem um significado de liberdade. Foi quando um dos regimes mais cruéis da humanidade, o comunismo, começou a se desmanchar dentro da Alemanha, a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. Os moradores de Berlim Oriental se revoltaram, quebraram, derrubaram o Muro que os separava de Berlim Ocidental, e o que praticamente transformou a Alemanha Oriental num país livre, que acabou se unindo, se reunificando com a Alemanha, e foi o estopim para o fim do comunismo na Europa. Então, essa pedra do Muro de Berlim tem um grande significado, que, repito, é a liberdade. Eu acho que não existe, além da vida, nada mais importante do que a liberdade. Liberdade de fazer, liberdade de não fazer, liberdade de empreender, liberdade de expressão, de ir e vir sindical, que em países hoje, como Cuba, que tem tanto brasileiro admirando, como a China, como a Coreia do Norte, não tem. A China não, a China já é, já melhorou muito, mas ainda é um regime autoritário, um regime duro que tortura e persegue. Esse é o quarto objeto, mas que está em primeiro lugar, que é a liberdade. Em primeiro lugar não, em primeiro lugar está a vida. Eu colocaria imediatamente, depois da vida, a liberdade. Em paralelo, o amor, a fraternidade, tudo que estão dentro do quadro também da liberdade, se você quiser. Um objeto... Viva a liberdade, Luciana. Sem dúvida alguma, marcou a história do mundo, não só da Europa, especialmente, como você disse, mas também a história do mundo. Mudou o rumo do mundo e, por isso, é um objeto tão importante que você merecidamente colocou aí, enquadrou para guardar esse objeto de recordação. Adorei, Boris. Muito obrigada, mais uma vez, por fazer parte aqui do nosso Fundo do Baú. Obrigada. Um beijo para você, como diz o Lula, eu gosto de repetir, um beijo para você, astronauta do Fundo do Baú. Ele fala astronauta em vez de internauta. E um beijão para você, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade de estar com aqueles que gostam do Fundo do Baú. Sem confundir com o baú do Silvio Santos. Aquele é um outro baú e um fundo bancário que os meus baús não têm. Pois é, infelizmente os meus também não. Obrigada, Boris. Obrigada. Um abraço. Gente, olha, esse aí é o conteúdo exclusivo para você que é membro do canal. Muito obrigada pelo seu apoio, pela sua confiança. E tá aí o nosso agradecimento a você. Até o próximo vídeo do Fundo do Baú. Tchau, tchau.